Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta. Estamos continuando a nossa aventura, indo vender as barras de ouro, toquei com o Luiz. Fala Luiz! Fala galera, estamos de novo aqui e agora nós vamos vender o nosso LUT! LUT lixo! A gente já avisou a galera dos helicópteros que conseguirem vender mais rápido e voltarem aqui pegar o resto. Ninguém é rico, né? A gente faz isso para adrenalina. É só pelo ruê. E agora galera, vai ser algo meio intenso, porque ali é terra sem lei, né? Então, o pessoal trola demais e a gente vai ter que ir todo mundo de helicóptero, porque... Descendo para o aeroporto. De efrite não dá, porque é na ilha, né? Dá sim, mas é longe pra caramba. A gente vai diria que alterou a armada. Não tem problema. O Hellcat carrega quantas pessoas? O Hellcat carrega quantas pessoas? Duas. Duas. Vamos dar com o pretão. Não, quatro. É mais, Deus. Ah, então ele carrega mais. Não, não. A gente vai pegar o nosso, cara. Não, não. A gente vai pegar o nosso, cara. Não, não. A gente vai pegar o nosso, cara. Tá seguindo, Luiz? Tô. É, operação complete. Operação complete. Sempre quis trazer isso pros inscritos, cara. Tipo dinheiro. Aventuras. Com muita grana. Operação no. Pim, 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 pim. Nossa senhora. Tio! Não, faça isso com a música. Nossa, a Operação no, cara. Caraca, onde ela vai essa música, velho? Vai pra dela. Operação... Nossa senhora. Pra que, Luiz? Pra... Pra quê, velho? Pim, 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 pere. Cê falou Operação. Vamo lá. Operation, não falei Operation, não. Não chega a estrada, hein? Cê falou Operação, né? Mas assim... É, a gente sempre tá o jeitinho, né? Cantor. Tio Luiz cantor. Tem que cantar pras primas, hein? As minhas primas adoram ouvir ele cantar, eu canto no ouvidinho delas, eu canto doida Você sabe tocar violão então Eu toco, toco violão, eu toco muita coisa Ei, driftmaster aqui Eu tenho grana, quero estragar ele pra comprar outro Não vou mais arrumar, quando quebrar eu deixo na estrada e vou comprar outro Nossa Eu gostaria de deixar aqui minha indignação com os policiais do server que deixaram o nosso inscrito sozinho Indo lá atacar a gente Isso é uma sacanagem Ai meu Deus do céu Saiu do nada isso ai, cara Ainda banido no TCG, cara Entendeu? Então vamos voltar a jogar no TCG Vamos zoar a polícia lá TCG Live Cara, tu viu Na live que eu fiz no Twitch O caminhão que tem No servidor canadense, cara Eu vi uma Scania É, cara, viu? Que louco, velho Eu vi que você até falou Que louco, velho Eles tem carros bem loucos Eles podiam implementar O Canadá é muito louco, velho Eles tem até que caminhar um Scania do Oortruck É verdade, dá pra abrir o serve Tem que traduzir tudo, cara Tem que traduzir tudo Dois milhões? Quanto? 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 Dois milhões Quanto? Ah, tá de brinquedo aqui Quatro barras Dois milhões? Quantas barras? Dois milhões? Ah, não compensa nada É, o risco que a gente tomou As balas que a gente gastou Não deu esse negócio Dois milhões é mochila Quinhentos mil cada barra É isso É, quinhentos mil cada barra Vai lá buscar o resto, vai Tá lá ainda Ó o palhaço aí Ó o palhaço aí Ó o palhaço aí É Vladimir, é russo? Vladimir, é Deixa eu subir aqueles carros Não Não explode Pode Ele vai parar já de atirar Já já Ó Ó Ó Ó Ó Falou Veículo garage Cadê os helicópteros? Cadê os helicópteros? Cadê os helicópteros? Os helicópteros? Ah, agora apareceu Agora apareceu Pum, pum, pum Puru Pum, pum Explodiram o quadro Daquele quadro do cara O quadro O quadro De que explodiu, palhaço Bora, bora, bora Pra que que tu explodiu O negócio do cara, velho Só pelo ruê É, foi ele que atirou? Abre aí, bagaça Abre Coitado, ele tá aí Retardado Veio reclamar aí Reclama da voz Senão você vai tomar um míssil na cara, rapaz Coitado ainda reclamar, sai pra lá, seu mindigo Os gringos são mindigos, cara Sério mesmo, o cara de coitado, o cara de coitado é reclamando Destruiu meu coitado, cara Ai, agora destruiu meu coitado, cara De 3.500 RDM vai ser banido RDM, vou ter que provar, filmei tudo, cara Pra você não tá tirando no... Foi do Morito Falando em mindigo, você vai me dar 50 milhões, né Oh my god, destruiu meu coitado Ah, isso aí só pode ser o coletor de maçã Falhaço Falhaço Tenho 35 milhões, dá pra comprar uma casa do seu lado Você tá precisando de grana, velho? Tá precisando de grana, velho Fala comigo, cara, comigo, cara Não, só depois de comprar a casa, ó, fica assim Fala com o banco, cara Eu vou vender a minha casa É, compra a Sofia, velho Ah, já gastei 35 milhões, pô Não vende por 35, vai vender por 5 milhões Aí tá fugindo Então deixa ela e compra outra, cara Vamos farmar um pouco É, a gente tem que fazer operação drogas Que coisa é isso aqui? Passando pro lado do que, cara? Passando pro lado do que, cara? Passando pro lado do que, cara? Dois helicópteros carregando Dois helicópteros carregando Cara, diamante dá muito dinheiro, cara 5 milhões o bagulho Ah, sai pra lá Porque você carregou o remit inteiro, velho Imagina carregar um caminhão inteiro de drogas Imagina carregar um caminhão inteiro de drogas Sim Nossa, ontem eu destruí aquela Black Market ali Matei 3 Só com os mísseis Velho, vocês querem ser banidos É esse aí que vocês querem Ah Matei até aquele que fez kamikaze Olha lá, tá vendo Depois de ficar aclamando Ah, foi banindo o Marquê RDN Sabe que gringo chororô, velho O cara consegue um quad em 10 anos, velho O cara consegue um quad em 10 anos, velho Tão burros que eles são, velho Tão burros que eles são, velho Já estamos chegando? Já chegamos Já chegamos Pobre Ah, é um pouco mais, cara 566 mil cada bar Se quiser passar pra mim, eu aceito Vamos lá buscar os outros, cara Tem mais 6 lá Alguém já foi buscar o resto? Alguém já foi buscar o resto? Pronto, Doritos Pronto, Doritos É nosso amigo aí, cara É, mano Nossa Então se vira aí A gente só vai se virar então Não, não precisa mais ninguém não Só nós Para o Hellcat e um desce Não, precisa descer dois Por que são 4,6 bar Hein? Hein? Você ainda estraiu o meu Porque eu não estou contando Ficou, tá? Nós denunciamos sem fratumínica Ela perde 3.500 dólares, velho Esses gringos Esses gringos De contar aí, velho mais pão duro que eles não existe oh meu deus oh meu deus ei man se destrói o meu ei man eu quero reforçar eu quero reforçar eu quero reforçar 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 eu tava com 22 mil podia ter dado pra ele tão pobre que ele não merece reforçar quanta pobreza quanta gente cara começa com quanta garota aqui velho começa com 500 mil não começa começa esse cagão ai andando de quad velho a minha felicidade é um crediário das casas bahia ae doze mil cara cada cinco minutos você encontra um quad seu o porcaião o 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 tá se arrumando vai atirar atirando cobertura cobertura cuidado 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 cobertura não tô vendo ele cara ele tá em cima da gente nossa o o esse helicóptero não sobe velho ali ali a direita ali ó ali ó tentando dar caminhando nossa o cara fugiu não tô voltando o o o helicóptero é ruim o 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 vai pousar vai pousar agora então vai pousar o acertei um monte de tiro nele não sei como que não quebrou pronto vai no seu veículo agora o o o o o o o valeu 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 o 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